E aí galera, beleza? Medos aqui, que aqui, trazendo mais um vídeo de Arquigênesis parte 2 pra vocês. Galera, eu tô aqui na companhia do meu sempre, do Abel. Salve galera, bora deixar muito like nesse vídeo. Isso aí galera, bora deixar likezão aí pra nossa série de Arquigênesis 2 Vanilla continuar aí no canal, beleza? O apoio de vocês é extremamente importante, galera. Bom, gente, no vídeo passado vocês viram nós fazendo aqui algumas skins. Nós formamos bastante carne com os nossos lobos, então se você não viu, corre ver que é o vídeo anterior. E fizemos aqui, ó, gente, eu tô até com uma... com um bicho com o Shirehorn aqui no ombro. Pra vocês verem como é bugado o hitbox. Deixa eu ver se dá pra ver, não, não dá pra ver o personagem por dentro. Só o bichinho ali, ó, olha só a situação disso daqui, gente. Então essa aqui é a nova skin de verão aí do Arqu, tá? O Abel tá com o chapéuzinho ali também de pescador. E também, galera, quero mostrar. Deixa eu deixar o Shirehorn aqui antes que eu leve ele pra ele morrer, né? F duas vezes. Ó, que bonitinho, beleza. E galera, fizemos umas alterações aqui na base. Simplesmente fizemos várias fundações e colocamos aqui, ó. Algumas partes tiveram que ser tetos, né? Porque não dava snap com o chão muito alto, né? Aqui, ó, e aqui no fundo, gente, ó, colocamos um pouquinho também aqui. Nossa plantaçãozinha bonitinha. Aqui, ó, coloquei essa escadinha aqui. E só, galera, vou estar fazendo uma live pra gente poder fazer uma casa bem bonitinha. Que essa casa aqui tá meio feinha, né? Não tá muito bonitinha, não. Na verdade, já foi, né, a live? É, a live vai... foi, né, na verdade. É que esse vídeo eu tô gravando antes da live. Mas vai ter uma live, então, aí. E vocês vão ver que estará disponível na playlist, beleza? E, galera, seguinte. Hoje vamos em busca de dois, pelo menos dois velonasauros, gente. Eu sempre falo dois, mas chega na hora, não dá certo, né? Mas eu vou tentar pelo menos tomar dois velonasauros hoje. E vou mostrar também pra que que ele serve. Que ele é uma criatura extremamente útil. E vai ajudar muito aqui na nossa base, no modo turreta dele. Que ele vai jogar os espinhos na criatura. Então, aqui no Gerezes, parte 2, tem velonasauro, gente. Nessa região da parte aqui, ó, do norte ali, ó. Tá vendo que no 50, na linha dos 50, tem meio que uma linha? Então, a partir dos 50, ali, 40, 30 e 20 de latitude, 10, você consegue encontrar o velonasauro. Então, aqui perto da nossa base tem. E nós vamos em busca. É, e como que a gente vai domar ele? Gente, ele é uma criatura extremamente difícil. Você pode até fazer uma trepe pra ele. Mas é difícil, ele vai cair na tua trepe. Porque ele vai te atingir de longe. De muito longe. Então, estaremos usando o nosso Projetil Líquido, que a gente pegou numa missão que a gente fez, a Survival of the Ark. A gente ganhou o Projetil Líquido. Você ganhou quanto, Isabel? 80. 80, gente. 80 desse daqui. E é a nova ferramenta de Gênesis, parte 2, juntamente com a Arbalete, que a gente usou pra domar a coruja. Então, estaremos levando a mesma e dar do sedativo. Gente, somente isso. O que que ele come, gente? Carne de ovelha, carne prime. Mas a melhor pra ele é a Kibble regular, gente. E ele é extremamente rápido, gente. Ele é muito rápido pra domar, tá? Pra você ter noção, o nível 145, no servidor 5X, usando o Kibble, vai levar 2 minutos. Então, assim, é muito, muito rápido mesmo. Eu vou colocar aqui, mas eu tenho certeza que ele não transforma. Mas é só porque não tem mais espaço ali de fertilizante. E eu não vou ir, gente, com a roupa tech. Eu vou de coruja! Vamos testar a corujinha aqui. Eu vou apertar a letra C da coruja, que daí eu consigo ter essa visão noturna, gente. E consigo com facilidade encontrar as criaturas. Ajuda muito. O que que é isso? Peixe. Olha que bonitinho, gente. Andam, andam, e vamos procurar aqui, ó. Ó, ó! Ah, não, é crocodilo. Ai, que droga. Então, esse C da coruja tem essa visão noturna, gente. É bem legal pra gente encontrar as criaturas, ó. Aqui tem vários bichos. Vamos ver. Somente arbalete, gente, e dardo. Mais nada. Ó, tô olhando aqui com a visão noturna, ver se a gente encontra alguma coisa. Onde é que você tá indo, meu anjo? Eu tô indo lá pro canto do mapa, onde é que tá mais o jardim? Ah, tá. Eu deixei aqui na tela pro Abel ver. Na verdade, vou ter que abrir aqui, ó. Pra gente ver onde é que vai ter ali, ó. Velonasauro. Deixa eu ver aqui onde a gente tá. Beleza. Aqui tá mostrando o que tem, gente. Vamos ver. Fiômia. Vamos ver o que mais. Não. O Velona, gente, ele atira de muito longe, tá? Então tem que tomar bastante cuidado com ele. Que ele é bem nervosinho. Aqui, ó. Por aqui, acho que a gente tinha visto. Onde a gente tomou o tatu. Quase baixa base, na moral. É. Vamos ver aqui. Nada. Também não. A Izzy, não. Olha que lindas as cores do evento, gente. Olha isso, meu anjo. Achou um? Deixa eu ver o meu dele. Tô escutando um barulho feio aqui. Ah, tá. Olha que linda, Bel. O bronto azul. Coisa linda. Achei um também. Aê. Ah, esse aqui é 15. Esse aqui é 20. Nossa. Ai. Ó, gente, ó. Velona 20. Cadê ele? Ai, meu Deus. Tem um caçador ali. Ele ali, ó. Ali, ó. Mas é nível muito baixo, gente. Então, eu não vou querer ele. Esse não dá nem pra... Não. Tem um caçador atrás de mim? Cadê? Zagro. Não, tá batendo em mim. O que que tá batendo em mim? Ah, é a carne flora. Meu Deus do céu. Cuidado. Cuidado mesmo. Vamos ver. Eu vou dar o arrasante com a coruja, que eu acho que é mais fácil de encontrar. Vamos ver. Aê. Eita, de bichinho. Cadê? Ah, achei que era, gente. Achamos um nível 20. A Bel achou um nível 15. A gente quer um nível alto, né, gente? Não pode ser nível baixo. Achei um roxo aqui. Vamos ver se é nível baixo. Um roxo. Boa. Bonitão. Quanto mais bonito, mais sorte, né, gente? Só que não, né? Só que não. Quem tá lá tretando com os bichos meio loucos. Vê o nível dele aí, pra ver se vale. Se vale a pena. Sem. Ótimo. Sem roxo. Sem roxo. Vamos lá, então, nesse daí. Eu tô olhando pra caramba, né? Tá, mas eu tô de coruja. Coruja dá o arrasante rapidão. Beleza. Galera, tá aqui o bichão. Olha só a localização que o Abel encontrou ele. Bem no canto ali do mapa. Essa área aqui tá mostrando ali na Wiki, que é verdinho. É um local fácil de você encontrar. E tá aqui, ó, gente. Velona roxo, que o Abel viu, ó. Nível 100. E ele é uma fêmea. Além de ser um Velona R, gente. As novas criaturas aí de Gênesis parte 2. Meu, tem muito alossauro ali na frente, Abel. Vamos derrubar ele aqui, eu vou lá e matar ele. Eita, nóis. Tá, calma aí. Deixa que eu vou aí, então. Vamos sentar aqui. Tô vendo mais um, Abel. O quê? A flor? Ai, meu Deus. Tô vendo mais um ali, Abel. Vai lá. Mais um Velona ali. Você desmaia aqui. Você desmaiou? Sim, a planta da Turpor. Meu Deus do céu, Abel. Tá, vou tentar. Cadê ele? Não, ele não tá aí. Só aí tô eu. Ih, tá cheio de bicho ali, Abel. Nossa, ele tá no bicho. Olha aí, galera. Atirei? Atirei. Acertou, acertou. Ah, não, não, não. Deu bem. Nossa senhora. E agora? Tiro nele, mano. Tiro nele. Meu Deus, mas eu queria levantar meu bicho. Não, tiro nele primeiro aí. Eu derrubei meu... Eu derrubei a coruja, meu. Tadinha. Eu sou animal mesmo. Caramba, meu. Tô aqui dormindo. Tô dormindo sentado aqui. O Abel tá dormindo do lado dos alossauros lá, gente. Gente do céu. Ó, joguei... Joguei a rede e agora é só atirar, gente. Caiu. Boa! E a minha coruja agora? Eu esperava levantar agora. Meu Deus. Tem mais um aqui na frente, Abel. Olha ali, ó. Tô de roupa de dinossauro, por isso que eu não tô com a Tec, tá, gente? Deixa eu matar os alossauros aqui. 55, Abel, mas ele é muito bonitão e é um macho. Ah, mas você é casal. Se casal já vale a pena. É, é um casal, aham. Já vale a pena. Tá, eu tô esperando minha coruja levantar só. Tô um pouco preocupada. Você tá matando os alossauros? Ah, o Abel trouxe o lobo. Boa, meu anjo. Meu, acabaram com ele. Mataram ele, gente. Gente, olha ali, ó, o Velona. Já era, gente. Já era com o Prime, né? É, com o Prime. Já tem um milhão aqui. Show, o Abel matou os alossauros e pegou a Prime. Vem cá, meu anjo, então. Vamos ver. Ó, aqui, deixa eu ver. Ele é nível 100. Vamos ver aqui, ó. Vai domar com 4 Prime 3 minutos, gente. É muito rápido. Ó, tá aqui. A coruja já levantou? Aqui, ó. Ó, tá aqui na coruja. Tomar uma aguinha aqui. Ai, tô sem água. Nossa, tô sem água. Pega aí. Não é, tá ali, tô super técnico. É, acabou ele. Não é pra sempre, não, hein? Não, não. É 6 vezes. Então, já foi 6 vezes, já. Ó. Daí tu enche daí. Aqui, ó. Contigo. E eu não comprei. Você trouxe Pokébola? Senão, vou comprar umas aqui. Olha o Abel matando o Trodonte ali. Daí. Trouxe Prime nele? Coloquei, aham. Pega aí, não. O Abel já me trouxe aqui. Beleza, obrigado, meu anjo. Preciso de água agora, gente. Vamos ali no riozinho? Acho que aqui embaixo tem um rio, ó. Aí eu já consigo ver se tem mais velona, hein? Vamos ver se esse aqui já tá quase domando. Mas é super rápido, gente. Aí, ó. Marquei ele. Beleza. Fica aí de olho, aí, meu anjo. Vou pegar uma água aqui que meu cantinho esvaziou. Achei que tinha água aqui, meu. Ah, não. Tem aqui embaixo. Deixa eu ver o que temos por aqui. Botou as praias. Tigre. Botei, aham. Aí. Eeeh. Uiii. Já deitou o outro. É o outro morreu, meu anjo. Eu falei pra você. Morreu? Ah. Morreu. Nossa, eu quero ver eu pegar água nesse inferno de bicharada aqui. Olha isso. Mexaria. Que é pântano total. Vou descer aqui e apertar os cinco. E pronto. Aê. Meu, olha que lugar legal, Abel. Olha só. Tudo retinho aqui, gente. É, tem sapo ali, ó. Carne flora. Nossa, quanto bicho. Olha isso, gente. Oh, meu Deus do céu. Quanta bicharada. Vamos ver se eu acho mais algum aqui, hein. Quero pelo menos um casalzinho deles, gente. Acho que seria bem legal, ó. Essa visão noturna aqui é maravilhosa, gente. Ajuda demais. É muito detalhe aqui nessa região, né, meu anjo? Sim, sim. Coisarada, então a gente... A gente às vezes não vê, ó. É tudo colorido. É tudo colorido, exatamente. Ó, tá quase domando o nosso bichão. 90% lá já, ó. Vamos ver aqui. Parasauro. Nossa, achei que era uma Reaper, não é não. É um estego brigando com uns bicharada. Vamos ver aqui. Vários dinos coloridos do evento, gente. Olha quanto dino. Aqui embaixo tem cara de... De ter, hein. Deixa eu ver. Vamos, ó. Domou? Boa! Achei mais um, meu anjo. Achei mais um. Amarelo. 85, ó. Tá bom, ó. É, deixa eu ver. Esse aqui é fêmea, né? Macho, aham. Casal. Show. Eu tô aqui, Abel. Se você quiser vir aqui, ó. Nos sete... Nossa, agora com essa mão aqui bugada. Como é que eu sei que... Onde é que eu tô? Acho que é 37. Você foi longe, né? É, eu vou aí então, pode ser? Eu vou aí guardar ele, ou você quer que eu vá aí guardar? Já guardei, já guardei. Já guardou? Tá. Deixa eu tentar descer aqui. Tem que tirar a roupa de dinossauro, gente, que não dá pra ver a mão. Não dá pra ver a mão do boneco. Aqui, ó. 37,40, meu anjo. 37,40. Isso. Olha lá. Ai, os estegos vão matar ele. Ih, os estegos vão matar. Não vou tentar dar ajuda aqui, mas não vai ajudar muito, não. Caramba, gente. Olha as estegaradas tudo atrás dele. Nossa. Ah, ele tá sangrando já, gente. Que dó, galera. Ai, ai, ai. Olha lá, ó. Ih, vai morrer. Morreu. É, o zarão do Johnny. Vou procurar por aqui. Que azar, meu. Ah, tô mais um aqui, ó. Mais um. Boa. Vocês tão brigando com tudo, meu. 20. Ciana, Bel. Também tá sangrando. Meu Deus. Que dó, gente. Vamos ver se tem mais algum aqui. É muito raptor, sabe? É muito alossauro. É muito bicho. É muita coisa. Encontramos aqui, ó. Um nível 20. Cianão. É nível baixo, mas a gente vai pegar pela cor. E também, galera, aqui do lado. Deixa eu ver aqui onde é que tá o outro. Cadê? Aqui, ó. Galera, olha isso. É uma fêmea também, tá? A gente não queria fêmea, mas é 145. Estamos aqui, ó. Nessa localização aqui. Bem no topo do mapa. Então, vamos tentar pegar os dois agora, tá? Vou deixar aqui, ó. A minha coruja aqui. Na verdade, tem que deixar lá embaixo que eu tô sem roupa tech. Deixar lá aqui, ó. E vou jogar o arbalete nele aqui já, ó. Vem cá, então, ó. Prendeu. Meu, é muito easy. E essa bala aqui, essa arma que eu tô usando, também é melhorada dos drops, gente. Então, é muito mais fácil. Ó, pressiona o H se você quiser ver o torpor do bicho. E eu tô errando um monte aqui, não sei por quê. Ó. Não tá acertando? Hitbox bugado? Aê. Caiu, caiu. Não caiu? Caiu. Caiu! Boa, meu anjo! Agora vamos lá no outro lá. Vou deixar a coruja ali. Cadê? Ai! Nossa senhora! Na minha cara. O que é? Aquilo aqui. Vem cá, vem cá, vem cá. Ó, acerta aí. Vem cá. Olha aí, ó. Meu! É muito easy, galera! Muito easy! Ó, erramos já. Acho que a rede cria ele no primeiro lugar certo. É... Que estranho, né? Acertou? Aqui embaixo acertou. Não tô conseguindo acertar o bicho. Vai lá! Um, quatro, cinco, galera! Ó, o Abel tá dando quarenta e sete de dano e eu tô dando setenta e sete. Essa arma aqui é muito boa. Meu Deus, o que foi isso? Acho que era um Hex. Deixa eu ver. Nossa, tá... Ele vai levantar. Ele vai levantar. Tô conseguindo acertar ele. Ó! Aqui do outro lado, meu. A gente tava contrário. Do outro lado, tem que ser. Do outro lado? Aqui? Errei ainda. Vai, meu anjo! Tá caindo, já. Caiu! Uau! Dei mais um tiro nele, gente. Ficou setenta e oito ponto oito. Mas tá bom. Vamos fazer filhote deles? Que vai ser melhor, né? O Abel vai pegar prime aqui. Tem muita prime aqui ao redor, né? Não tem nem segredo. Cadê minha coruja, gente? Tá aqui a corujinha. Beleza, ó. Vamos ver se tem mais algum aqui por perto. Que a gente tá bem aqui de bicho, hein, gente? Tuma tudo. Caramba! E tem muito. Mas muito espino aqui, minha gente. Vocês não têm ideia da quantidade de espino. Meu, tem espino do lado do nosso bicho. Sério? Tem um oitenta e cinco aqui, ó. Eu não tô vendo o outro que você falou, não. Não tô aqui agora matando ele aqui. Ah, tá. Entendi. Ó, vamos ver se tem mais algum aqui nessa região. Dodô, meu. Dodôzinho perdido aqui no meio. Tapejara. Vamos ver o que mais tem aqui. Deixei eles lá caídos, ó. Vamos ver aqui. Se tivesse mais um, né, gente? Um macho nível alto. Seria bacana. Olha que lindas! Ai, eu amei essa tartaruga. Olha isso aqui. Nível sessenta. Ah, não, tartaruga. Eu preciso de você. Eu vou derrubar essa tartaruga aqui, gente. Eu vou levar ela junto comigo. Ah, eu gostei muito dela, gente. O nível mais baixo domou aqui, né, gente? Domou? Boa! A Bel já colocou lá. Eu vou levar essa tartaruga comigo também, gente. Eu amei a cor dela. Tá meio perigoso o chão. Os bichos erram e tal no chão. É, realmente. Caiu. E você? Que nível? Um, três, cinco. Vai cair também. Vou levar duas tartarugas e três velonas pra casa, gente. Aí, ó. Só no tirinho. Eu não vou nem gastar minha arbalete com ela. Mas olha aí, gente. Duas tartarugas. Só porque é azul. E eu não domei azul ainda. Eu vou levar essas duas aqui, ó. Vem cá, tartaruguinha. Aí. Vem, 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 vem cá. Tá correndo. No rabinho, ó. Só no rabinho. Mais um. Caiu! Boa, meu anjo! Boa! Vou pegar aqui, ó, umas frutinhas. Eu tirei minha roupa? Eu não acredito que eu tirei minha roupa de dinossauro. Ai, eu não tô mais com ela porque eu tava vendo o mapa aquela hora. Beleza. Vamos lá. Um dinossauro cuidando do outro. Colocar aqui. Aí. Vamos alimentar a outra lá também. Pegar esses cérebros aqui, ó, gente. Ó. Plantação de cérebro, ó. Beleza. Ai, que susto, meu. Toda vez que esse negócio estrala, me dá um susto. Acho que é bicho. Shirehorn branquinha. Shirehorn. Neném. Branquinha do evento. Aí, ó, gente. Agora vamos esperar domar esses bichão. E a gente vai pra base fazer a cela também dos velona, gente. Um já domou o nível 20 e agora falta levantar o outro que tá lá na frente lá. Então vamos esperar todos eles levantarem. As tartarugas vai demorar um pouquinho mais. Mas aí eu volto daí pra gente poder estar testando os bichanos. Chegando aqui na base, galera. Vamos colocar os nossos bichão aí no chão pra ver como eles ficaram, né? Ó, aí, ó. Beleza. Chegamos. Peguei um drop também, galera. Veio algumas coisinhas aqui. Veio três elementos. Foi a única coisa boa que veio. Vou colocar as tartarugas aqui, ó. Ó, vamos ver. Tartaruguinha azul. Linda, né, meu anjo? Bonitasse. Olha aí, ó. Que linda. O Abel tá tirando os velona ali. Meu, os velonas são muito grandes, gente. Parece que não é, ó. Vou vir aqui, ó. E mudar para ignorar as suvios. Pra quando acontecer alguma treta, elas não saírem que nem umas loucas. Ó, galera. Tem dois velona aqui. Cadê o meu? Ah, você tá com os três, né, Abel? Você tá com os três. Achei que eu tava com um. Aí, ó, gente! Que top, gente. Então esse aqui é o macho e essas duas aqui são fêmeas, tá? Essa daqui ficou 201, essa daqui 149 e esse aqui 29. Coitadinho! Vamos testar eles, então, meu anjo? Vamos ver se tem cela pronta, né? Às vezes tem alguma cela pronta deles. Tem alguma? Não? Tem uma. Tem uma? Beleza, então. Ó, Abel já pegou ali, coloca lá neles. Vou fazer, então, mais uma cela de velona, gente. É, vamos aprender aqui, ó. Velona, sauro. Libera no nível 27. Nossa, faz na mesa de ferreiro. Super simples de fazer. Cadê? O que que tá faltando? Aqui, ó. Fibra, gente, ó. No meu inventário tem aqui, ó. Vou fazer mais duas aqui, ó. E show de bola, gente! Vamos andar de velona. Olha aí que chique. Show de bola, gente. Tomar uma aguinha aqui, ó. Só que demora pra fazer a cela, ó. Não é, tipo, tão rápida que nem as outras celas, não. Vou guardar meu arbalete aqui dentro, tá? Vou guardar esse aqui também. Pra gente não perder, né? E vamos dar uma banda aqui e mostrar pra vocês, então, as habilidades do velona, gente. Que é muito bacana. Eu vou colocar nesse nível baixo aqui uma cela normalzinha dessa. Aí. Nesse outro aqui. Esse aqui o Abel não colocou. Eu vou colocar nesse aqui, então. É, vou ter um nível mais alto. Aham. Beleza. Então, eu vou pegar o vermelho. Você pega o roxo? Pode ser? Ó, que massa! Olha aí, gente! Que demais! Galera, o que a gente upa no velona, tá? Normalmente, se coloca muita vida, dano e estamina nele, né, Abel? Principalmente estamina. Porque, gente, ele dá um dano que vocês vão ver agora. Vamos tentar atravessar aqui, ó. Pra ver se acha umas criaturas ali em cima, ó. Ele também dá essa mãozada, né? Vamos ver se ele é bom nadador. Nossa, que tristeza. Não é muito bom nadador, não, hein? Dá uma ponte aqui pra nós. Tem que fazer... Será que a gente não tem ponte tech nenhuma que a gente ganhou? Dos drops? Tem que dar uma olhada, né? Não lembro. Ó, vou colocar estamina aqui nele, ó. Olha só. Olha que lindo. Gente, ele é muito bonito. Ele lembra aquele bicho do... Ah, era por cima, Abel. Peraí, vem aqui, ó. Acho que era por aqui, ó. Acho que era, sim. É, né? Ele lembra aquele bicho do... Ai, meu Deus. Daquele filme lá que a gente assiste. Da série lá. Ah, Stranger Things? Stranger Things, exatamente. Nossa, não é por aqui não, Abel. Então, só tem que conseguir voar. Não, vou tentar atravessar ali, ó. Deixa eu ver por aqui. Eu acho que aqui dá. Aí, consegui. Ah, acho que por aqui vai. Ui, 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 ui. Parece que tem bicho, não é? Então, não tô vendo bicho nenhum agora que eu quero. Tá vendo bicho voando, ó. Voando? É, lá e lá. Aí, consegui subir. Consegui. É bem no cantinho aqui, ó. Aí, consegui. Beleza. Agora, gente, vamos achar um bichão pra gente poder tentar matar, hein. Bichão não, né? É um bicho, porque não é muito easy não, tá? O Abel tá vindo logo atrás ali, ó. Espera aí. Ah, é muito bom esse negócio de tirar a print aqui, ó. É muito. Cuida os buracos aí, ó. Sobe aqui. Ó a nossa casa lá, ó. Tá bonita. Aí, achei um bicho ali, ó. Tem umas shops ali em cima. Coitadinho. Beleza, galera. Eu não lembro muito bem, mas a gente vai tentar ver aqui, ó. Ó, com o direito do mouse, ele joga os espinhos com a cauda. Com a letra C, ele faz essa mira aqui, ó. Ele abre, né? E ele, ó, começa a atirar, ó. Olha como gasta a estamina dele isso aqui, ó. Ó, tá matando um monte de mosquito aqui, ó. Ó, vou dar a rabada, ó. Tiro C, vou dar a rabada, ó. Mãozada. Com o botão esquerdo, ele dá a mãozada. Com o botão direito, ele dá a rabada, ó. Ó, estamina insuficiente, então. É muito estamina mesmo, meu anjo. Aí, ó. Estamininha. Ó, a Bel atirando ali, ó. E ele atira de muito longe, gente, ó. 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 Aí, ó. E olha só como que é os espinhos dele, ó. São os espinhos verdes, ó. Que ficam nas costas da criatura, ó. Esquecer aqui nem talpado, ó. Matei, beleza. Ó, a Bel mexendo mais um ali, ó. Botão esquerdo, então, ó. Eu jogo. Ó, agora acabou a estamina, ó. Vamos colocar mais um pouco. Olha que lindo aquele paquerino ali. Ó. Ele dá uma rabada, ó. E ele joga os espinhos também, ó. Assim, ele dá a mãozada, ó. Com o botão esquerdo. O que, meu anjo? Morreu? Morreu? Boa. Tentando matar esse aqui, ó. Ah, não deixa mais um. Isso aí é bonito, né? Vermelhão. Aí, ó. Rabada. Boa! E o mais legal, gente, que vocês podem deixar ele no modo torreta, na sua base. Você coloca lá no modo torreta. Tem que deixar ele pesado, Abel? Não. Não? Fica parado no modo torreta. Ele fica parado no modo torreta. Entendi. Aí, ó. Aí ele fica assim, ó. Tirando e tudo. Ele come muita carne, né? É. A gente teve esto... Lá no Stinchon, que é o mapa original, né? Do Velona. A gente acabou perdendo vários Velonas porque morreram de fome, gente. Mas, ó. De longe, ó. Tirando aqui, ó. Ó a estamina dele descendo, ó. Esperar um pouco. O bicho vem aqui. Aí, ó. Matou. Pronto! Vamos ver. Tem um estego aqui, meu anjo. Agora é problema, hein? Aqui tem um estego, hein? Cadê você? Tô vendo. Ali em cima, ali, ó. Ó, voador também. Ai, ai, ai. Subiu. Vem cá, vem cá. Aí, ó. Aí, ó. Vem aí, ó. Tá em você. Tô atirando. O estego tem essa defesa, gente. Esse é o problema dele, ó. Olha de longe que eu tô atirando. Estamina insuficiente. Dá a rabada nele também com o botão direito. Ó, o botão direito, ó. É, vou ter que ajudar o Abel a morder ali, hein? O estego, ele... Meu, o estego de um bichinho, ele virou um monstro do Ark, assim. É um tanque. Ó. Unhada. Aí, ó. Vai morrer. Morreu? Ainda não. Ainda não? Aê! Agora sim. E tá aí, galera, o nosso velona. Vamos deixar ele no modo torreta lá na nossa base, que ele vai ficar parado atirando em tudo. Vou tentar testar aqui, Abel, aqui em cima. Tem uma Feeder Light ali, bonitinha, mas eu vou tentar fazer isso. É, comportamento. Ativar o modo torreta. Aí você coloca ele no agressivo, né? Isso. Ó, agressivo, modo torreta, ó. Olha lá, ó. Olha lá. Matou, não. Ele tá fora do alcance dele. Olha lá, ó. Olha só. Matou. Vamos colocar ele aqui em cima. Então você coloca no agressivo e no modo torreta e ele vai fazer uma limpa em tudo que tiver ao redor da tua base, tá? Mas cuida, o bicho morre de fome mesmo. Nossa, Abel. Tem um espino ali, hein? Tem um espino ali. Vamos ver se ele vai matar esse bicho aqui, ó. Matou. Vamos ver se ele vai atrás do espino. Foi? Não, ele foi lá comer o bicho lá, ó. Vamos tentar, vamos tentar pegar ele? Que nível que é ele? Deixa eu ver. 85, Abel. Vamos lá, C. Ai, vai. Espino, galera, ó. Derreteu o espino. Já era. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje, então. Os nossos dois bichão aqui, ó. Olha só que bonito os nossos velona. Um vermelho aqui, lindão. Um roxo que tá ali com a Abel e o outro ciano que tá na base. Em breve a gente vai tá fazendo filhotinho deles também. Isso aí, galera. Obrigada pela companhia de vocês. Valeu. Falou. Um roxo que tá ali com a Abel e o outro ciano que tá ali com a Abel e o outro ciano que tá ali com a Abel e o outro ciano que tá ali com a Abel e o outro ciano que tá ali com a Abel e o outro ciano que tá ali com a Abel e o outro ciano que tá ali com a Abel e o outro ciano que tá ali com a Abel e o outro ciano que tá ali com a Abel e o outro ciano que tá ali com a Abel e o outro ciano que tá ali com a Abel e o outro ciano que tá ali com a Abel e o outro ciano que tá ali com a Abel e o outro ciano que tá ali com a Abel e o outro ciano que tá ali com a Abel e o outro ciano que tá ali com a Abel e o outro ciano que tá ali com a Abel e o outro ciano que tá ali com a Abel e o outro ciano que tá